Mano, a Bíblia é muito louca, porque tipo, mano, esse bagulho, quando eu fico vendo esses bagulhos, mano, eu vejo que, mano, a Bíblia falou que o homem tem domínio, vai ter domínio sobre os animais, tipo, criar os animais e depois criar os homens pra cuidar, tipo, ter domínio dos animais, mano, então acho que meio que o medo e várias coisas, né, que te perdeu depois que não deixa a gente... Mas o homem tem uma conexão natural com os animais. Tem, acho que não dominar o animal, acho que a gente tá... Correr junto. É, acho que tem que correr junto, tá ligado? Tipo, igual o cavalo. Foi o animal, assim, que mudou a história da humanidade. Boa! Se fosse o cavalo, imagina, tanto de carroça, viajar, tá ligado? Foi o cavalo, teve que fazer várias brilhantes, tá ligado? Então, a gente tinha que conviver, trabalhar com isso. Teve que trabalhar com o cavalo, teve que fazer pra crescer, tá ligado? Tudo isso, a rota dos comércios, teve que ter... Pra cruzar, o camelo, o camelo é muito importante também. Camelo também. A gente tivesse uns animais... No deserto, né? Tipo, tinha uns animais que não podiam comer, tinha uns animais que podiam comer. Não, não devava, na verdade, eu não deveria comer nenhum, na verdade. Essas paradas na Bíblia. O porco é animal... A gente come, né? Tipo... Todos, né? Falam que é do demônio. Tinha uns que é sagrado, uns que não é sagrado. Todos, todos, eu acho que são todos. Na verdade, são todos, mas... Você é veterinário? Não, mas eu adoro o chevazco. A pomba não é sagrada. Se não existisse bacon e picanha, eu acho que eu conseguia ser vegetariano. É, eu também. E o queijo... É, vegetariano sim, mas... Não, e frango. E frango, eu amo frango. Frango eu também gosto, mas acho que eu conseguiria ficar sem comer frango. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Mano, frango frio. Frango, churrasco, bacon, não... Não, é só bacon e picanha, pra mim. Bacon e picanha é foda, mano. Mano, tipo assim, eu acho que... Não, eu acho que tem que comer, porque essas, tipo, as vacas, tipo, esses animais que comem as plantas, eles comem muita planta. Então, tipo, mano, se não comem esses animais, eles comem toda a planta. Entendeu? É tipo... Sim, mano, é um ciclo, é a cadeia alimentar. Tipo assim, eles nascem muito, mano, você já viu três vacas? Nunca, você vê vinte. Você vê várias. Você vê quinze. Tipo, eles sempre, eles dão muitos filhos, então, tipo, eles vão comer tudo. Mas também... Pelas as plantas. É, por isso que tem que, tipo... O cara quer fazer um monte, mas pra mim ter, por isso que ele quer fazer um monte. Não, ele tem um controle, é, tem um controle, tá ligado? Tem um controle, não fazer em massa. É. Tem um controle, sei lá. Mas é que, tipo assim, eu acho que... Não, na real não deveria, né, mano? Na real não deveria, assim. Se você pensar assim, é uma energia ruim de você estar comendo... Mas Deus não pediu... Eu não sei o que eu falei com Deus. Deus não pediu pra Bel e Caim lá pra dar as frutas e... Não, mas na história lá, não fala isso? Pediu lá o cordeiro mais belo, não sei o que lá, tá ligado? É, foi um bagulho assim? Foi, mas... Se você comer carne e tá comendo energia ruim... Não que tá comendo energia ruim, não que você tá comendo energia ruim, se você pensar assim, vai, não, agora vamos lá, tem um lado de você pensar que não. É, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá ligado? É o que eu tô fazendo aqui, porque eu como carne. Mas se você pensar que tá num... É um matadouro ali, né? Você tá vários animaizinhos ali, você vê que o cara só... Só produz o animalzinho justamente pra isso. Confinado, preso. Você queria ficar confinado, preso? Porque ele é racional ali, não racional assim, no forma da natureza dele, tá ligado? No universo do animal. Você vai chegar lá, mano, é uma morte, mano. É uma morte que vai só servir a gente, que a gente pode comer outras coisas, tá ligado? Às vezes a gente pode... Pode comer uma vez ou outra uma carne, mas a gente consegue viver também sem a carne. Você acha que não tem uma energia ali? Tudo a gente é... É negócio de energia, tem uma morte ali, tá? Mas é que tipo, mano, tudo vir... Aqui na nossa barriga, automático vai ser um cemitério, automático, mano. A gente comendo uma carne... Não, eu acho que você tem um cemitério. Tá ligado? Sim, mas, mano, você não acha que é que tudo virou negócio? Tudo virou negócio. Sim, sim. As pessoas queriam fazer muito dinheiro vendendo carne, então começou a querer, tipo, fazer muita carne pra vender. Sim, mas na real não tinha que ser assim, tipo... Na real tinha que ser, tipo... Sim, mas é verdade. Como antigamente... Tipo, nós vai no mercado comprar carne, pá. Quem que tem a empresa que pega as vacas e mata e faz as carne pra levar pro mercado? Então, tipo, é tudo negócio, mano. É tudo negócio, mas... Exatamente, é tudo negócio. Igual que você ia falar, o que você ia falar antigamente? Mano, tipo, eu acho que na real, na real era pra ser, tipo, antigamente, vivendo junto com os animais, quando precisa amar, até come, né? Tipo, tá azar, sobreviver, mas aí... Imagina você tá azar com a minha chita. Mas aí, ok. Aí fudeu. Alguém errou, aí agora fomos castigados pra trabalhar. Mas a gente, tipo, meio que... Trouxe tudo isso. Meio que voltou, tipo, a gente retrocedeu, porque... É, né? Se a gente chegasse... Tinha um momento lá que todo mundo caçava. Pegava seu arco e flecha, pegava sua lança e caçava, e caçava. Qual foi o momento que parou de caçar? Quando veio a agricultura. 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 Quando a mulher colocou a semente lá, o homem colocou a semente lá e viu que tava nascendo e falou, opa... E sabia que uma das... Dois quilômetros aqui, pra tentar pegar esse coisinho... Sabe qual foi uma das primeiras agriculturas? Eu vou fazer o cercadinho. Vou fazer o cercadinho, vou começar a... Aí a gente só começa a coisa da terra, a coisa que... Nascia. Tipo, nascia pra nós mesmos. Mas até o ser humano descobrir, sabe qual foi o primeiro... Mas aí, o ser humano ainda queria caçar carne, né? Queria um biscoço. Ainda. Porque é gostoso. Se você vê, tipo, vikings... Não é bom. Mas desde sempre o ser humano caçou carne. Desde, tipo, os primórios. É gostoso, é gostoso. Porque eu acho que viu outros animais comendo e falou, pô, acho que aquilo ali e tal, no foguinho... Sim, carne é da hora, hein? Imagina? É a natureza, é a natureza nossa. Se a gente não comer... Eu, por exemplo, se eu não comer carne, parece que você se sente fraco. Eu não sei se é psicologicamente. Mas tem outras coisas que se substituem. Parece que, tipo... Só que eu não queria, tá ligado? Mano, você não ficou cheio. Um tempo sem comer, assim, um mês, assim, já tentei várias vezes. Eu até fico uns tempos sem, mas... Puta, aí às vezes... Fazer um churrasco aí? Pra já. Não, aí eu volto. Até a planta é carnívora, né? Mano, tipo assim... Até a planta é carnívora. Tem planta é carnívora. Se você chegar em Ghana e falar que... Ah, aquelas plantas que comem, certo? Até a planta tem carnívora. Se eu chegar em Ghana e falar que você é vegetariano, a minha mãe fala que... Mas eu não vou fazer isso. Ah, mas também come banana lá só com pimenta e coisa, então o que aí? Tem carnívora. É, não, mas... Esse é um prato vegetariano. É um prato vegetariano. Esse prato é... É o prato que você mais gosta, vai. Não, só que, tipo, o pessoal come com peixe. Não, mas é que, tipo, nós comemos com carne. Nós comemos tudo com... Com tudo junto. Com alguma coisa. Mas só que dá pra comer sem, também. Dá pra comer sem. Não, mano, eu não tô falando que é... Eu não sei. Eu tô falando isso daqui, mas eu como carne, entendeu? O certo eu vejo, assim, pelo certo. Mas eu não faço certo mesmo. Mano, negão, negão não é vegetariano nunca, mano. Não, tem, tem, tem. Negro... Nossa, mano. E o KLJ do Racionais é vegano, mano. A gente é viciado em frango frito, mano. KLJ do Racionais. Mano, o negro gosta de frango frito e... É, rapaziada que tá no corte, rapaziada que tá no corte do Mini, Enomini. Vai lá no Instagram também. Começa a seguir lá também. Dá uma poste. Já era. Não esquece. Não esquece.